Vamos puxar aqui a nossa Solaninha, então. Caras, a Solana realmente me surpreendeu, tá? Eu tomei um stop na Solana. Tava buscando ali, porque ela tava subindo sem Open Interest e tal, né? Uma coisa meio... Olha só, 56 dólares, né? Então, assim, a Solana eu estopei por aqui, ó. Isso foi aqui o stop da Solana, mas... Por aqui eu estopei a Solana, tá? Graças a Deus, né? Senão, é só... Eu ia perder aqui muita grana, né? Então, caras... Ela tava o tempo todo subindo sem Open Interest, né? Subindo sem Open Interest acompanhar, né? O tempo todo. Aqui a gente tem uma subidinha do Open Interest, né? Então, caras, por isso que eu tava interessado em shortar a Solana, né? Inclusive, aqui, ó, buscando, ó... Nesse canalzinho aqui no semanal, ó... Dentro dos canalzinhos, eu pensei... Aqui ela tá buscando um topinho, né? Agora, ela buscou, provavelmente, uma liquidez aqui em cima, ó... Essa zona aqui é uma zona de liquidez, na minha opinião. Acho que aqui, sim, ela tá fazendo uma... Uma possível padrão. A gente tem que ver se vai formar um padrão de reversão na Solana, tá? Mas deixamos zonas de Open Interest que a gente precisa analisar, tá? Tanto a liquidez como as zonas de Open Interest pra Solana. Então, o que você tem que fazer é o seguinte... Vamos ver onde tem gente presa acima e abaixo. E vamos ver quais são as zonas de suporte e resistência. Se perder suportes importantes... Fizer algum pivô de baixa na Solana, a gente pode avaliar de shortar, tá? Antes disso, não vou tentar meter a mão na Solana. É, pessoal... Pra mim, o fundo da Solana é isso aqui, ó... A 39 centavos... 39 dólares aqui. É o fundo dela, tá? Pra eu ver aqui... Estou olhando o tempo do diário como ficou. Pra mim, o fundo da Solana vai ser isso aqui, ó... Talvez tenha uma galerinha presa aqui em cima também... Que tenha um certo Open Interest aqui. Pode virar resistência, né? O suporte da Solana é isso aqui, ó, pessoal, tá? Pra mim, pra ela reverter... Começar a reverter essa tendênciazinha... Vai ser ela perder isso aqui, ó... Essa zona de 38 aqui. É uma zona de demanda aqui, ó... A demanda... A Smart Money tá aqui, né? Alguns order blocks aqui formando demanda. Então, pra mim... É a zona que a Solana teria que perder, tá? Pra poder, de fato... De fato... Reverter aqui... Começar a reverter essa tendência, tá? Então, antes disso... Acho que é um pouquinho complicado. Então, pra mim... O que você tem que esperar na Solana, né? De forma mais conservadora... É ver realmente... Opa, estamos revertendo a tendência... Fazendo um topinho aqui... Ó, aqui... Então, perder esse fundo aqui... E formar... Transformar esses fundos aqui como uma certa resistência, né? Aqui pode ser um bom shot, né? Então, acho que isso seria uma... Aqui, inclusive, pode ser um padrão, né? Um ombro, cabeça e ombro. Então, o que é um ombro, cabeça e ombro? Pra vocês entenderem. No mercado, a gente tem um dos ascendentes... Topos e ascendentes, né? Numa tendência de alta, por exemplo. Então, o que é? Pra vocês entenderem o ombro, cabeça e ombro, né? Porque muita gente não entende o ombro, cabeça e ombro. O cara olha o desenho... Opa, o ombro, cabeça e ombro. Mas o que é o ombro, cabeça e ombro? Padrão de reversão de tendência. Você não precisa ver exatamente bem desenhado. Você tem que só ver quais são os fundos, né? Você tem sempre um fundo aqui, uma região que é o fundo. Qual que é o fundo da Solana? O fundo da Solana é aqui pra mim, tá? O fundo da Solana tá aqui, ó. 39. Então, o padrão de reversão é o seguinte, ó. Você faz, então, topinho. Tá aqui. Você busca a base de preço, que é o fundo. O fundo é esse aqui, ó. Fiz mais um topo, certo? Vim aqui agora, provavelmente, né? Eu posso até perder, eu posso até perder esse fundo aqui. Mas, idealmente, o ideal é você perder esse fundo aqui, ó. Opa, perdeu o fundo. Então, isso aqui já é um padrão, é perigoso, né? O que é o ombro, cabeça e ombro? Você faz mais uma correçãozinha aqui, ó. Provavelmente, o Jonas Fibonacci testa ali os topos anteriores, ó. E você faz, então, esse padrãozinho aqui. Então, pra mim, que agora fica de olho se ela testar essa região aqui, ó. Ela testar essa região aqui, esse fundo aqui, ó. E se ela perder aqui, ó. Daí a gente reverte tendência, entendeu? Então, a Solana continua em tendência de alta. A Solana continua em tendência de alta aqui. Não sei se consegui desenhar muito, porque minha cabeça gigante ficou em cima da câmera aqui. O que é o ombro, cabeça e ombro? Pra você entender, ele é o final das ondas de Elliot. Pensa comigo o que é a onda de Elliot aqui, né? Quando você tem uma onda 5, o final das ondas aqui, então, você tem a onda 1, 2, 3, 4, 5. Faz uma onda aqui, ó. Faz uma onda nessa ondinha final que você tem, provavelmente, que seria uma... Acabou essa onda toda aqui. Você faz uma correção aqui, né? A, B, C aqui. Então, mais ou menos isso aqui, tá? Eu não consigo explicar tão bem pra vocês, mas é como eu entendo as ondas de Elliot também, padrão de reversão de tendência. Então, a Solana continua em tendência de alta, tá? Vamos ver agora se aqui é a região de suporte e resistência do Open Interest, pessoal, que eu acho mais importante, tá? Como o Open Interest é bagunçado aqui, ó. É todo bagunçado. Eu não consigo ver, de fato, onde estão essas ondas de suporte e resistência. Então, eu gosto de usar o nosso indicador aqui, que é o do CoinAlyze, que é 100% gratuito. Olha como ela segura aqui, ó. De forma a Open Interest aqui, ela segura, pessoal, tá? Então, a gente já sabe onde é o suporte dela. Aqui, ó. O suporte do Open Interest aqui, ó. Olha o Open Interest aqui. Por isso que ela segura aqui, a Solana. Ela segura aqui por causa disso, ó. Então, ao meu ver, aqui, pra ela começar realmente... Opa, a coisa vai ficar dramática se ela começar a perder aqui essa região de suporte, ó. Porque aqui embaixo a gente não tem tanto suporte ao Open Interest. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Nos fundos, ó. Então, se ela perder essa região dos 48 dólares aqui, ó. Essa zona aqui de 52 a 48, na minha opinião, tá claro que ela vai buscar aqui essa região aqui dos 49, nos fundos, tá? Vai testar essas regiões aqui de suporte. E se perder os 38, já começa a fazer um padrão de reversão de tendência. Então, perder os fundos dos 38 dólares pra Solana, já mostra... Opa, a Solana não vai muito longe. Então, no possível pullback, pode ser uma região pra você shortar a Solana. Olha a liquidez que a gente teve em Solana aqui na região dos 37 dólares aqui, pessoal, tá? 37 dólares. Tem muita liquidez pra Solana buscar. Eu acho que o mais provável é a liquidez da Solana vir pra cá, tá? Acho que tá parecendo bem provável da Solana vir pegar essa região aqui. Vamos ver se tem liquidez acima aqui nos 7 dias. É, tem essa liquidez em cima aqui, tá, pessoal? É, olha, capaz de ela fazer um topinho duplo aqui nessa região. Ela tem uma certa liquidez aqui na Solana. Pegou liquidez aqui nessa região aqui agora, tá subindo. Eu acho que poderia ter, talvez, essa Amazônia pra gente tentar avaliar os possíveis shorts aqui na Solana, tá? Eu acho que sim. Mas, realmente, ela pegou liquidez, tá? Tá na tendência de alta. Pegou zona de open interest aqui agora, suporte, por isso que ela tá subindo, tá? Então, explicando pra vocês como o mercado funciona. Por que a Solana tá subindo aqui agora? Porque ela foi pegar liquidez e zona de open interest, conforme eu mostrei pra vocês. Então, você entender isso, né? Você entender o que tá acontecendo aqui, poderia ser um bom longzinho do Solana, né? Um pequeno long aí, né? Você tinha open interest, zona de liquidez, aí assim você abre a operação. Você abre nas melhores regiões que tem open interest, zona de suporte e tem liquidez pro preço buscar. Então, aqui agora, na minha opinião, ó, na minha opinião aqui a Solana, bem claro pra vocês aqui, o que eu faria aqui, esperaria, ó, eu quero fazer um short mais conservador na Solana, esperaria esse pivô aqui, ó. O que que é esse pivô de, o pivô aqui da Solana? Isso é isso aqui, ó. Daí, é short na Solana, tá? A gente tem pivô, um pivô de baixa aqui. E seria um pivô de baixa na Solana. Então, 68 é a zona de decisão aqui, tá? Tem liquidez acima? Tem. Tem liquidez acima da Solana, tá? Tem que tomar cuidado aí, tá? Pra você não acabar sendo estopado aqui em cima, né? Porque você não quer estopar aqui em cima, você quer... Se você quiser shortar, tem que botar o stop aqui em cima do último topo, tá? É isso, não tem história. Então, pra mim, aqui a Solana é o short mais conservador, que eu diria, tá? Você esperar ela fazer esse pivôzinho de baixa aqui, ó. Romper esses fundos aqui. Daí, na minha opinião, pessoal, grande chance da Solana voltar lá pros 39 dólares, 38, até os 37, onde tem liquidez, conforme eu mostrei pra vocês, tá? Vamos olhar aqui a Matic, então, o link pra gente poder fechar. Meu Deus, a Matic, em 91 centavos aqui. Meu Deus, Matic. Ainda buscar aqui agora, pessoal, o topinho desse canalzinho aqui, ó. Só um... Topo, topo. Pode fazer um topo aqui também. Canalzinho aqui de baixa na Matic, né? Vamos ver se esse canal, se essa região aqui pode ser uma região de 618. Esse topo aqui, fundo da Matic, a gente tem aqui agora... Ó, 618 exatamente aqui, pessoal, tá? Exatamente aqui, tá? Já olho o gráfico, já sei que o 618 vai ser por ali. Então, a gente tem um canal, um canal na Matic, tá? A Matic subiu, está buscando uma região de 618 aqui agora. Perto do 1 dólar, tá? Então, provavelmente, essa região aqui, ó. Muito próximo daqui, a gente vai ter um... Pode ter um topo local na Matic aí, tá? Tome cuidado pra eu querer ficar fazendo long na Matic nessa região, tá bom? Tome bastante cuidado aí, tá? Eu acho que vai ser uma região complicada. Obviamente, ela pode passar um pouquinho mais. Mas eu acho que tá difícil de buscar longs aqui na Matic, na minha opinião, tá? Eu não vou tentar pular aqui no meio, não. É mais essa região de resistência do 618. De novo, né, pessoal? De novo aqui, ó. A galera vai ver aí. Opa! O que a galera vai ver aqui? O que o varejo vai ver aqui, ó, também? Mundo duplo. A galera já começa a comprar aqui, agora vai, bota stops aqui assim, ó. Um stop aqui por aqui, né? Stop lá embaixo, né? Então, começa a adicionar liquidez embaixo aqui. Tudo isso aqui é liquidez. Liquidez, ó. Liquidez. Tudo liquidez embaixo. Tem muita liquidez que tá formando. Existem dois tipos de liquidez, tá? Que eu vou gravar pro conteúdo dos meus também. Liquidez interna e liquidez externa, tá? O que é liquidez interna? Liquidez interna é aqui, ó. Isso aqui é uma liquidez interna. Esse topinho é liquidez interna. Aqui embaixo é liquidez externa. Reforma a liquidez. À medida que o preço vai subindo, a gente tem liquidez sendo formada aqui. Então, isso aqui é uma liquidez externa. Liquidez interna é liquidez que é aqui nesse topinho. Aqui é topo, ó. Liquidez. Tudo liquidez, tá? Porque a galera bota seus tops sempre em cima dos topos. Esse é o ponto que você tem que entender. E eu vou ter um conteúdo só sobre liquidez, explicando o que é liquidez interna, liquidez externa, pra vocês entenderem aí como funciona o mercado também, tá? Então, pegou aqui liquidez interna, a Solana. Na próxima região de 0,68. E provavelmente já tá formando liquidez abaixo aqui, tá? Então, assim, open interest, cara. Subiu com open interest aqui. Na minha opinião, a Solana não tá... A Matic, desculpa, tá? A Matic não tá ruim. Ela deu uma subidinha com o open interest aqui, realmente, ó. Temos alguns suportes também aqui embaixo. Então, pra mim, a Matic aqui, cara, na minha opinião, vai tentar shortar a Matic aqui só se ela perder os 0,77 centavos aqui, pelo menos, olhando o gráfico aqui, tá? Tem volume e tem open interest aqui também, nesse momento, nessa região, tá bom? Vamos olhar aqui, então, o open interest dela. Não deixou nenhum volume e topo aqui também, por enquanto, tá? Eu acho que ela não buscou um topinho aqui. Pelo menos não aparece pra mim. Vamos ver aqui, então, o open interest e também a liquidez, a da Matic. Mas eu tô achando que ela vai pra um dólar lá, tá? A Matic tá com um cara que vai pra um dólar. Você pode notar que eu nem olho o long short ratio muito, tá, pessoal? Nem olho tanto assim. Pra mim, o que importa mais é, de fato, o open interest, tá? Mas, olha só, a Matic realmente tá bullish, ó. Olha só como o open interest sobe aqui com o long short ratio caindo, tá? Ou seja, a galera tá dando mais liquidez, tá? Mas tô querendo tentar adivinhar topo na Matic aqui. Ó, deixamos aqui, ó, uma galera presa em cima aqui, na minha opinião, ó. E a Matic tá com dificuldade de conseguir, realmente, conseguir romper aqui, tá? É um ponto importante. Então, pra continuar esse movimento aqui, a Matic tem que conseguir romper essas zonas aqui de open interest, tá? É, ela foi pra quase um dólar aqui, né? Ó, então aqui são zonas de open interest acima e aqui abaixo. Suporte ganho de open interest vai ter aqui, ó, 86 centavos, tá? E aqui nessa região dos 81, onde tem o suporte principal. Então, a Matic tá bem parecida com a Solana também, tá, pessoal? Olha só. O fundo da Matic tá aqui, ó. Então, fizemos um topo aqui. Se perder esse fundo aqui, ó, reverte a tendência. Então, pra mim, a Matic só vai reverter essa tendência de alta aqui se ela perder esse fundinho aqui de 79 centavos, tá? E onde tem suporte pra ela aqui, tá? Tem bastante suporte abaixo. Então, não sei, cara. Se pra shortar aqui a Matic, realmente, eu acho um pouquinho complicado. Se você quiser shortar aqui, na minha opinião, tem que fazer parciais aqui embaixo, tá? Tem muito suporte open interest. Vamos ver a liquidez da Matic, porque a liquidez pode nos dar uma pista, tá? Tem a Matic aqui no mês, onde tem mais liquidez. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha essa liquidez aqui embaixo, pessoal. Tem que ter um imã pra puxar o preço abaixo, hein, a Matic. Ai, meu Deus. Santo Deus. E é exatamente a zona que eu falei de open interest ali, tá? Então, essa zona ali, pessoal, essa zona aqui, ó, é uma zona que tem muita liquidez e open interest pra Matic buscar, tá? E olha aqui embaixo também, né? Lá embaixo também tem muita liquidez, né? Então, caras, eu acho que com open interest aí, tá? Eu não sei, a Matic tá bem provável de ter feito um topinho aí, né? Ai, meu Deus. Olha aqui essa liquidez aqui, pessoal. Muito forte nessa região aí, hein? Um ponto aqui agora onde estopar a Matic, né? A Matic pegou todo, não. Não, a Matic pegou todos, né? Essa Matic é multiplicada, cara. Olha só, a Matic pegou todos os CPR mensal aqui, pessoal. O R1, R2 e R3, tá? Deu pra mim, caras? Pegou aqui quase um dólar por unidade, hein? Pra mim também, bem provável ter feito um topinho aqui a Matic, hein? É, eu faria o seguinte, pessoal, tá? Uma boa estratégia pra operar aqui é ela, é o seguinte, ó. Voltando aqui, ó. Esperar perder esses fundos aqui, ó. 36, 86 centavos, né? Eu acho que a Matic pode ser uma interessante você esperar perder esse fundinho aqui, ó. 86 aqui por aqui, ó. É, aqui ia ser um suporte legal, ó. Tá vendo aqui? Ela tá com uma resistência aqui, ó. E acho bem provável ela pegar e testar esse 86 aqui, tá, pessoal? Se perder isso aqui, ó. Eu acho que vai lá testar os 82, né? É o suporte principal. Se perder os 82, cara, pra mim tá revertendo tendência, tá? Mas eu acho que aqui pode ser um shortzinho, hein? Não é um short muito considerável aqui, mas acho que realmente esse open 3 acima, essa sombrinha aqui tá meio complicada, né? Então, assim, eu esperaria a Matic, de fato, tá, pessoal? Eu acho mais sensato é esperar ela briscar abaixo desse fundo aqui, ó. Briscar abaixo desse fundo aqui, ó. E na volta, você tentar fazer um shortzinho aqui no Fibonacci, tá? Espera o mercado aqui corrigir pra cá, no Fibonacci você tentar fazer um short, tá? Mas essa zona de suporte resistência, eu acho que com a liquidez embaixo pra Matic, ela volta a testar ali a zona dos 77 centavos, é isso? 77 centavos, é. Acho que aqui tem a liquidez pra Matic, beleza? Fechou? Então, Matic Solana, que a gente deu uma... Tirou na Matic Solana, vamos olhar aqui qual que é a última que faltou. Link. Cara, eu tô começando a achar que tá com cara, que o mercado tá... Buscou essa liquidez aí, tá? Bitcoin vai fazer uma correção lá pra região dos 73, 72. Pode levar as altcoins corrigir tudo junto aí, né? Então, você tem que equilibrar o short e long, né? Eu acho que é isso. Realmente parece que as altcoins esticaram bastante aqui, né? A Chainlink, a Matic, todo mundo esticado aí, né? Pra mim, eu nem buscou a última alva aqui, a Chainlink, né? Dos 18 dólares por unidade, que é o CPR mensal aqui, né? Cara, o problema todo da Chainlink é o seguinte, ó. É, eu acho que ela vai mais, a Chainlink, porque aqui a gente vai ter muita... A gente tem muito suporte, cara. Aqui embaixo, aqui nessa região, exatamente aqui, ó. É tudo suporte pra Chainlink, ó. É a que tá mais bullish, eu acho, ao meu ver, aí. Ela rompeu pra cima com muito volume aqui, ó. Então, ela voltar pra cá, na minha opinião, pessoal, tá? Voltar pra cá, que é assim, eu acho que é long, tá? Não acho que formou um topo aqui, tá? Eu acho que não formou um topo aqui. Tem mais espaço pra movimentar a Chainlink. Não tem volume... Não temos volume aqui na subida aqui, nem nada, tá? Não tem nada pra dizer pra mim que foi um volume. Tem topo, então, pra mim, não tem de shortar a Chainlink ali. E, pra mim, a liquidez da Chainlink vai estar aqui embaixo, né? Mas também é a mesma região que tem muito suporte, tá? A Chainlink, se ela voltar pra cá aqui, cara, corrigir, acho que pode dar a oportunidade de compra ainda pra buscar os 18 dólares aqui. Devido ao volume aqui nessa região, aí, o Pinterest, ó. Realmente não deixou nenhuma resistência acima a Chainlink, ó, pessoal. E ela tá próxima de suporte já aqui, ó. Aqui é suporte pra Chainlink, ó. Pô, a volume aqui, ó. Volume. Eu não tentaria shortar a Chainlink, não, hein? Pra mim, aqui é tudo compra, cara. Se compra aqui, ó. Compra aqui. Até aqui, aqui seria o ponto pra estopar ela, né, no caso, né? É onde tem a liquidez atual, mas eu acho que, eu não sei, acho que a galerinha presa vai dar mais uma impulsão pra Chainlink aí, tá? Olha como ela cai aqui com o Pinterest caindo também, tá? É um bom sinal. Quer dizer que esse movimento aqui, ó, ele é um movimento... Assim bem que aqui ela começou a subir também. Ela começou a subir com o Pinterest caindo, né? A partir daqui, ó. Ó, subiu, subiu, subiu com o Pinterest subindo aqui, ó. Até aqui, mais ou menos. Aqui ela foi subindo com o Pinterest. O Pinterest parou de subir aqui, ó. Parou de subir aqui o Pinterest. E começou a cair, ó. Ela tá testando essa zona de open interest também aqui agora. Então tá no meu suporte, tá? Tá no meu suporte aqui, a Chainlink. Na região de suporte, na minha opinião. Então pra mim, cara, a Chainlink, na verdade, é uma altcoin que dá pra fazer compras, tá? Pra buscar compra aí. Acho que ela pode buscar os US$8 por unidade, tá? A liquidez sendo formada aqui nessas regiões até os US$17 por unidade aqui. Tá bem afastada da liquidez grande dela, tá? Ela tá bem afastada aqui embaixo, tá? Então acho que não dá pra olhar aqui no mês, tá? Tem que olhar aqui nos 7 dias. Inclusive eu vou gravar um update aqui do Highblock pros membros, tá? Porque tem updates que eu conversei com esse CEO. Eu já soltei um vídeo de uma hora. Conversa com o CEO da Highblock aqui. Fiz uma entrevista com ele perguntando sobre todos os indicadores aqui pra conhecer. E ele me explicou de novo com calma aqui. O cara tem super paciente lá, o Vini, do CEO, me explicou. E eu soltei esse vídeo pros membros, tá? Contudo tá em inglês, infelizmente. Mas se você entender inglês e quiser aprender sobre o Highblock, na minha opinião, é uma boa ideia. É, cara, tô achando que a Chainlink vai pros US$8 lá, hein? Então pra mim aqui tudo compra a Chainlink, hein? Tudo compra aqui, abaixo desses últimos, dos 12 dólares aqui, ó. Pra mim é compra a Chainlink pra buscar os 17, 18 dólares aí, tá? Então eu estou bullish na Chainlink. Bullish na Chainlink, bearish na Solana e um pouco bearish na Matic também, tá? Então acho que é isso aí, tá? Então um abraço pra vocês, a gente se vê na próxima. Deixa o likezinho pra apoiar aí, tá? Realmente ajuda muito e qualquer coisa eu volto aqui pra gente poder fazer um update aí, beleza? Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho